Por causa que, lembra daquela continuação daquele vídeo, é por causa que tinha um bug meio esquisito? Vou usar granadas. Otário. Sente. Isso, calma. Que porra que foi essa que pôs na minha mão? Não entendi a porra nenhuma desse jogo, tô brincando. Entendi tudo esse jogo, sabe? Esse jogo é de tretar, pegar alguns otários de boxe. E o headshot. Ó, eu vou sair, mas agora eu vou colocar no mapa. Ei. Olha essa propaganda de lixo, mas eu só vou cortar. Já voltei aqui, galerinha, era por causa de uma propaganda inútil. E também, eu fui no banheiro. Agora vamos, vamos escolher outro mapa. Esse mapa. Vamos começar. Já começa com boxe. Espera. Calma e toma. Já matei os dois de primeira. Só relaxa. Mato no geral, parte 2. Esse vai ser o nome do vídeo. O título. Descrição é sempre. Se inscreve no canal e deixa o like. Dei uma headshot. Sai. Passa cá. Passa cá. Vamos caçar. Ele quer caçar? Vai ter o que caçar. Espera. Escuta o veneno. Só aprecie, galera. Sustou, otário. Esse jogo é muito legal, galera. Eu sempre vou trazer ele no vídeo. Só deixando pra vocês. Querem saber? Sempre, sempre, sempre vou trazer ele no canal. Além de ser bom, é da zoeira demais. Se vocês sabem que aqui no vídeo, só zoeira acontece. Por que ele está se escondendo de mim? Calma, 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 calma a boca. Olha as ideias do jogo. Olha o... Olha o cara fantasma, galera. Não, não. Olha os bugs do jogo. O cara fantasma, mano. Ah, fala sério. Que porra que é essa? Calma. Deixa eu dar... Deixa eu dar... Deixa eu dar a situação. Sempre vou trazer esse vídeo no canal. Além de ser da zoeira. Já disse isso. Além de ser... É, galera... Voltei. É, mano. Esse jogo aqui é muito foda, foda e foda. Sempre vou trazer no canal, como eu estava dizendo antes. Antes de cortar o vídeo. Sempre vou trazer no canal. Nossa, que susto, velho. Eu estava conversando com vocês e nem vi. Peraí, partiu o gatito Fernando. Os quis, né? Pegou, subiu o capa na joca. Vocês sabem, né? Eu jogo Free Fire também. Eu tenho essa maneira de falar. Subiu o capa. Subiu o capa de H. Que porra foi essa? Ai! Uou! Que venha! Calma. Cai e morre. Otário. Para! No red shot de invisível. Ai! Só morre. Parece que eu também vou trazer esse vídeo aqui no canal. O que vocês estão. Podem ver aqui na propaganda. Vamos fazer umas comprinhas. Já vamos começar com a op. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Até outro dia. Falou, galera do YouTube. Deixa o like e se inscreve no canal. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.